Sabe o que eu ia te perguntar? Se você fazendo esse papel, você estudando a fundo, você mudou sua visão na história? Como pessoa, como Carla? Não tem como, não tem como, Tata. Porque a única coisa que eu fiz, em primeiro lugar, foi me distanciar da minha opinião sobre o caso real. Certo? É muito difícil. Mas assim, não tem como a gente mudar a versão. Eles são réus, confessos, condenados e estão cumprindo pena. E é isso. Então, a história não tem pra onde existe a versão que foi contada no julgamento por ela e pelos irmãos. Mas que todos afirmam a mesma coisa que aconteceu. Óbvio, com situações diferenciadas, né? É óbvio que como você, vocês vivenciando hoje isso aqui, você vai contar de um jeito e você vai contar de outro. Foi assim. E vai ter a verdade, né? Então, e aí o que é a verdade? Será que é só isso? Será que a verdade é uma mistura dos dois? Será que a verdade se aproxima mais da sua versão ou da sua? E aí, quem que diz? É muito doido. E teve muito isso, né? Por isso que não dá pra julgar, entendeu? Então, eu como atriz, a única coisa que eu fiz foi... Bom, eu não posso ficar julgando cada cena da personagem, né? Não posso ficar colocando a Carla ali como... Ai, não acredito que aconteceu isso. Porque senão eu não ia conseguir interpretar com veracidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encarar com esse distanciamento do meu julgamento, entendeu? Como espectadora. Porque eu lembro como se fosse hoje. Vocês têm quantos anos? Vocês são um pouquinho mais novas que eu. Eu tenho 31. Na época... Ai, Carla. Não, mas é que vocês eram um pouquinho mais novas. Na época, eu tinha 12. Vocês eram mais crianças. Talvez vocês não lembrem do caso como eu. Eu lembro... Entendi. Eu tentava de sair da televisão. Eu ia achar que você ia levar pro lado que você tá velha. Falar, não. Não, não, não. É porque assim, eu já era, tipo, pré-adolescente. Vocês já eram mais crianças. Então, eu quando era mais criança, assim, eu não tenho muita lembrança do que eu via na televisão, assim, com tanta... É verdade. Mas quando a gente é mais adolescente, a gente já lembra mais dos casos que aconteceram. Então, eu lembro como se fosse hoje. De tão pesado que foi, sabe? Você tava em casa? Você lembra do dia? O que você tava fazendo? Olha, eu tava em casa. Porque eu lembro que passou a tarde inteira o caso, né? Só isso, né? Exatamente. O noticiário, enfim, toda a imprensa, né? Focada no caso. E depois, acompanhando a investigação. Que aí foi a mudança, né? O julgamento. Exatamente. E onde foi... Onde tudo começou ali. Que todo mundo começou a acompanhar a história mais próximo da realidade, né? O que eu tenho na minha mente, assim, muito marcado, é a Suzane entrando no carro, assim, da polícia. E isso, quando passou no filme, foi, tipo, assim, igualzinho. Eu falei, caraca, parece que... Sei lá. É a única lembrança que eu tenho, assim, muito viva desse caso. Óbvio que hoje, se a gente quiser pesquisar e entrar a fundo, tem várias notícias. E também com o filme, também, ele é muito real, cara. A casa era a mesma dele? Não, 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 não. Eu fiquei com dúvida nisso. Era uma casa alocada, não, não. Nada do que vocês viram ali era real. Inclusive, já deixando claro, viu, gente? Nenhum dos envolvidos do caso real tem envolvimento com a produção dos filmes. Isso é uma dúvida que algumas pessoas tiveram lá no início, quando foi falado que os filmes iam ser feitos. Muita gente começou a julgar, nossa, eles vão ganhar dinheiro ainda com isso? Óbvio que não. Como é um caso público, ele pode ser contado através da dramaturgia, né? A gente tem essa, teoricamente, liberdade pra falar sobre o caso, assim como a imprensa tem também. Sim. Uma curiosidade, você encontrou com a Suzane? Não, não, justamente por isso. Por isso, aham. Porque não foi feito nenhum envolvimento, nada, nenhuma proximidade, enfim, justamente pra... Assim. Pro público entender, né, perfeitamente que uma coisa é uma coisa e a dramaturgia é outra. Total. Porque eu acho que, assim, a televisão, o cinema, o teatro, a arte no geral, ela é feita pra questionar muitas questões da sociedade, né? Então, enfim, esses filmes vieram com esse intuito. Por que uma filha faz isso com os pais? Eu acho que esse é um grande questionamento que passa na cabeça de um ser humano pra fazer isso. Até hoje é a pergunta que eu me faço, desde os meus 12 anos. E eu fiz os filmes e até hoje eu tenho essa pergunta, entendeu? Como que foi o convite, assim? Você fez um teste. Menina, eu fiz teste. O Brasil todo fez teste pra esses filmes. E foi assim. Quando foi? Você lembra o ano? Foi 2019, né? Foi? É, o teste foi em 2019 e a gravação foi logo em seguida. Teve o tempo de preparação. Mas... Ai, conta tudo. Quero saber tudo. Rolou o teste, então. Eu já tava sabendo que o teste já tava rolando há um ano. Caraca. E que várias atrizes maravilhosas, inclusive, que eu conheço, atrizes que a gente vê em novela, atrizes, enfim, incríveis, já tinham feito o teste. E não passavam. Obviamente que não sei qual o motivo. Não pelo talento delas, mas talvez pelo físico, ou vai saber o quê. E aí, quando eu soube do teste, eu fiquei assim, gente, mas... Essa história, ela me intriga há tantos anos, e ninguém me chamou pra fazer o teste. Cara, sei lá, dois dias depois, veio a notícia, Carlinha, estão te chamando pra fazer o teste. Aí eu falei, então tá bom, é meu. E cara, nunca te... Ai, que arrepiada. É, é bizarro. Gente, sem nenhuma prepotência, com a maior humildade da vida, nunca fiz isso em nenhum trabalho. Mas sabe, é que realmente essa história me tocou muito na época, esses anos todos. Tudo que saía de entrevista, eu queria muito saber o que... O que tinha acontecido de verdade. E aí, quando eu soube disso, que várias atrizes já tinham feito, e que ainda tava em aberto o teste, eu falei, cara, eu queria pelo menos a chance de fazer o teste, sabe? Só pra dizer que eu fiz. E aí, quando veio a oportunidade pra fazer o teste, eu falei, cara, é meu, eu sinto que é meu. Foi aqui em São Paulo o teste? Não, eu tava em cartaz aqui em São Paulo, no espetáculo com o Cássio Reis aqui. E aí, o teste foi no Rio. Então, eu peguei uma ponte aérea. Nossa. Aí, eu lembro que na época, a gente vinha, a gente fazia... Eu e o Cássio, a gente morava no Rio, e fazia o espetáculo aqui em São Paulo. E aí, a produção emitia as passagens pra gente. E como eu tenho família aqui em São Paulo, que eu sou daqui, às vezes eu emendava. Tipo, ah, ficava duas semanas direto, às vezes não voltava pro Rio. E aí, numa dessas, rolou o teste. E aí, eu confesso, tava um pouco curta de grana. E aí, eu virei pro produtor e falei, olha, eu sei que eu tinha falado que eu ia ficar aqui, que eu ia ficar aqui em São Paulo, mas eu tô sendo chamada pra um teste. E teste, ninguém paga pra você ir, entendeu? É muito raro quando isso acontece. Às vezes, existe o cacheteste, mas assim, tipo, muito raro hoje em dia. Não, mas ele é baixíssimo, né? É, exatamente. Que às vezes paga um lanche. E aí, eu virei pro produtor do espetáculo e falei, cara, por favor, Fernando, tá me assistindo? Você lembra? Você e Cassinho. Olha, aí eu falei assim, Fê, por favor, emite minha passagem. Eu juro, eu juro que eu vou falar de você depois. Ele falou assim, tá bom, mas pega esse teste. Aí, eu fui lá, passei no teste. Aí, no dia seguinte do teste, me ligaram falando que o produtor e o diretor queriam me conhecer pessoalmente. No dia seguinte? Gente, eu tô arrepiada até na perna. Não, é bizarro. Eu também tô arrepiadinha. Tem coisa que acontece que é impressionante, sabe? E aí, foi isso. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Eu acho que, eu acredito muito nisso. Quando uma coisa é pra ser sua, ela vai ser. Independente do que aconteça. Você não vai pra tatar. Se for pra tatar, é porque era pra ser dela, sabe? Então, eu acho que é muito isso. Enfim, assim, foi. Foi uma grande experiência. Poxa, minha primeira protagonista, ainda no cinema. Que sempre foi uma paixão minha. Eu fiz faculdade de cinema, inclusive. E, bom, é isso. Tô super feliz. Esse ano, inclusive, eu tenho filmes pra fazer. Tem bastante filmes. Quantos filmes são? Eu já nem sei. Tem mais quatro pra fazer. Que você já fez teste, já foi aprovada tudo. Já. Já tá esperando pra gravar. Exatamente. É tudo no segundo semestre, praticamente. Uau! Vai ser uma... Primeiro semestre todo de publicidade. E o segundo só de dramaturgia, praticamente. Óbvio, vai ter publicidade também. Mas é mais focado em dramaturgia. E você acha que esse da Suzane realmente mudou, assim... Eu não sei. Eu vendo de fora, parece que mudou o jeito que eu te enxergava, sabe? Porque todos os outros personagens... Porque todos os outros personagens, querendo ou não, era uma coisa mais fofa, lógico. Teve vários outros muito marcantes. Mas nenhum, assim, que a gente pudesse conhecer esse outro lado de tipo... Caraca, olha só. Mais a fundo, né? De Carlinhos. É. E às vezes você olhava e falava... Gente, mas parece que é a Carla que tá fazendo aquilo. Tipo, de tão entregue que você ficou, que você se entregou a personagem, sabe? Eu acho que mudou a... Eu, falando da minha visão, mudou a coisa... Gente, porque, querendo ou não, você é baixinha. Você é toda pequena. A gente tem essa impressão de... Gente, ela é super nova. Já mudou... A minha visão também, por você, já mudou na novela lá da... Na força do querer. É. Você tinha comentado, né? Eu já... Já veio toda mulherão ali, pá. Ah, essa já mudou. Então, isso é a oportunidade que a gente tem, né? E graças a... A força do querer é o que fazia do... Com a Juliana Paz. Do Traficante. Isso, isso. Que também foi um outro lugar que ali... Um outro desafio como atriz. Então, isso que você tá falando, isso é muito bom de ouvir. Porque, às vezes, só falta pra gente, artista, a oportunidade de mostrar o trabalho. É óbvio que eu sempre quis interpretar personagens diferentes. Pra gente, quanto mais a gente tiver um leque de personagens diferenciadas, é mais rico. É mais... É... Sei lá, mas te instiga mais. Aham. Sabe? Como artista ali, pra você criar, pra você tentar fazer algo diferente. E, às vezes, a gente tem ótimos atores. Mas, às vezes, os atores não têm oportunidade de mostrar esse... Não tem um desafio tão grande. Às vezes, acabam pegando personagens muito parecidos. Enfim. É. Então, ao longo da minha carreira... Gente, esse ano eu faço 30 anos de carreira. Vocês acreditam? Quê? Mas você começou com um ano? Eu comecei com dois anos. Esse ano eu faço 32 anos de idade e 30 de carreira. Meu pai Celestial parece uma idosa falando isso. Ré, cordeiro. Dessa carreira! Não parece? Meu Deus! Vizarro, né? Vizarro! É estranho falar isso também. Gente, só pra não esquecer. Eu quero muito saber depois como foi a preparação pra fazer a Suzane. Claro! Quer que eu já fale? Então, vamos lá. Bom, a preparação foi incrível. Aquilo que eu tava te falando. O cinema é muito diferente de novela. A gente tem um tempo maior de preparação e de ensaios. E a nossa preparadora maravilhosa, Larissa, Larissa Bracher. Beijo, beijo, Lala. Foi incrível. Junto com o nosso diretor, Maurício, essa. Foram incríveis. Foram impecáveis. Os ensaios eram baseados em emoções reais. Em situações de emoções reais. Justamente pra mostrar isso. Principalmente improviso. E muitas cenas dos filmes acabaram sendo improvisos de teste que deram certo. De ensaios que deram certo. E aí o diretor falou. Cara, vou levar isso pro filme como cena. Então, foi uma experiência maravilhosa. Obviamente, tudo baseado também nos autos do processo. Isso é muito importante ser dito. Que o roteiro, os dois roteiros dos filmes. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais. Escritos pela incrível Ilana Cazói e o Rafael Montes. Maravilhosos. Foram os dois baseados nos autos do processo. Ou seja, tudo que estava escrito ali. Tudo que eles falaram em julgamento. Era o que a gente tinha. Inclusive, vinha entre aspas. E aí a gente não podia mudar nenhuma vírgula. Ah, quando vinha entre aspas. A fala deles mesmo. Vocês tinham que falar igual. Exatamente. Exatamente. Principalmente quando era narrado. Os filmes, eles têm narração, né? Teoricamente, eu fiz três versões da mesma personagem. Uma em cada filme. E a outra que é a versão no julgamento. Anos depois. Onde ela já sabe da história dela toda. Do que aconteceu. E está tentando se defender. Acaba sendo uma outra versão. Se a gente for parar para prestar atenção, né? E está tentando se defender.